Nessas terras dos Paiaguás e dos Corumbás, os espanhóis foram os primeiros a chegar. São deles os primeiros mapas, todos mostrando o curso do rio Taquari correndo em direção ao sudoeste para encontrar o rio Paraguai. E assim foi ao longo dos séculos, até que na década de 1990, o rio explodiu de seu leito, ao invés de prosseguir para o sudoeste, seu curso natural, e passou a correr em direção oeste. Água, soluções sustentáveis, vai conversar com você, hoje, sobre esse acontecimento. Depois da explosão, o rio inundou áreas adjacentes, cavando pequenos canais. Esses canais foram se ajustando e, ao longo de 19 anos, o rio estabeleceu uma nova calha até encontrar o Paraguai Mirim. As mudanças do rio Taquari, elas podem ser acompanhadas hoje, porque nós temos imagens de satélites que retroagem no tempo, nos mostrando o que aconteceu. Apesar dos estudos governamentais dizerem que, a partir de 2001, se definiu um novo canal, este canal, e as imagens comprovam isso, só se definiu em 2009, 2010. Aquilo que se chamava o Taquari Velho, nós temos o Taquari Novo, que deságua perto da manga, e nós temos este, novíssimo rio Taquari, que, na verdade, ele foi capturado pelo rio Negrinho, original, e deságua no rio Paraguai Mirim, acima do conhecido Morro da Caeira. Águas, soluções sustentáveis, denomina esse novo curso do rio até sua foz de Taquari Negrinho. O Taquari, abaixo da cidade de Coxim, possui uma largura aproximada de 200 metros, e profundidade compatível, além de muitos rebojos e inúmeras espécies de peixes. No curso aberto a partir dos anos 90, o Taquari já é um rio completamente diferente. É um rio pobre de água e tão carente quanto seus ribeirinhos. O pantaneiro sofrido, que ali vive, já conheceu vida diferente. Criou gado, plantou e produziu riquezas que o Taquari ajudava a transportar. Nós voltávamos carregados de quê? Arroz plantado lá, banana, olha, mais 5 mil, 6 mil laranjas, 500, 600 cachos de banana, galinha. O homem e o rio têm em comum algo maior que a carência. Cada um, a seu modo, guarda a capacidade de resistir. Em seu terço final, com 30 metros de largura, sem peixes, saturado de sedimentos e raso a ponto de impedir a navegação até por motores de polpa, esse é o retrato do que sobrou do imponente rio. Viva o Taquari! Taquari viva! Taquari viva!